E olha, em Arasatuba começou a ser realizada nesta semana as audiências públicas da Prefeitura. O ideal, o objetivo de tudo isso é ouvir a população sobre as principais necessidades nas escolas e nos bairros de forma geral, viu? Para o Executivo poder então incluir as melhorias e obras também no orçamento municipal. Há cerca de duas semanas o clima nas salas de aula desta escola municipal na zona leste de Arasatuba é bem diferente. Digamos que o local agora está mais agradável, é que aparelhos de ar-condicionado foram instalados por todo o prédio. Em 2015 nós conseguimos colocar, instalar os aparelhos em quatro salas, então um bloco já havia sido contemplado e faltavam esses outros blocos, outros dois blocos. E nós tínhamos ali, só ali, nove salas de aula. Então o que a gente precisava é que todo mundo tivesse esses aparelhos, essa aclimatização nas salas para colaborar com a concentração das crianças, para o bem-estar físico mesmo, por conta da demanda do calor aqui da região que é intenso. Para os professores e os pais dos alunos esse era um desejo necessário e foi depois de alguns pedidos ao Executivo que a mudança aconteceu. Todos contemplados e de maneira que todo mundo tivesse os benefícios que a aclimatização das salas de aula pode direcionar para as crianças e para os professores também em sala, o bem-estar. Todos os anos as audiências públicas são feitas na cidade para ouvir os pedidos e necessidades de cada morador. A Lady Lene, por exemplo, gostaria muito de uma atenção maior para a escola onde a filha estuda. O que mais a gente está precisando aqui na escola é o ar-condicionado. Como é uma escola de período integral, o calor é muito forte e também a alimentação, que eu acho que deveria melhorar um pouquinho mais. Já a Luciana pede mudanças no bairro onde mora. Na área de saúde, porque demora os exames, demora o atendimento, que nem depois que os cubanos saíram, ficou mais difícil. Às vezes não tem médico, demora um tempão para exame. Na área de educação também, eu acho que deveria ter mais coisas no bairro para as crianças estarem fazendo. A primeira audiência pública deste ano já foi realizada pela Prefeitura de Arasatuba. O evento foi nesta escola municipal, que fica no bairro Vista Verde. Mas o morador que não pôde comparecer terá outras oportunidades para expor ideias e também melhorias para a cidade. Até o fim de maio, a Prefeitura prevê realizar mais nove eventos como esse. Nós registramos toda a audiência através de vídeo, áudio e também é realizado atas. Essas atas são registrados todos os pedidos e sugestões da população dessa região. E esse registro é levado para a Secretaria de Jurídica, de Fazenda e elaborado assim o orçamento para o próximo ano. Uma semana antes de cada encontro, os moradores recebem um panfleto para sugerir coisas novas em cada bairro da cidade. O levantamento da primeira audiência, realizada na região leste do município, mostrou que a saúde, a educação e a segurança daqui são prioridades para a população. Só pode ser executado aquilo que estiver no orçamento. Se não estiver no orçamento, aí a coisa é mais complicada, porque precisa de preparar um projeto de lei, de alteração do orçamento, mandar para a Câmara, para a Câmara aprovar para depois executar. Se já estiver no orçamento, aí é muito mais fácil, é só executar. Assim a gente pode estar cara a cara com o prefeito e falar do que precisa mesmo, porque não é só necessidade, é a vida das pessoas. Olha só pessoal, a próxima audiência está marcada para o dia 16 de abril no bairro Santana. Os encontros acontecem às 7 da noite e esse será na Escola Francisca de Arruda Fernandes, na Rua Aviação.